Olá a todos, fiz estas unhas à minha mãe. Ela pintou-as de cor de rosa e para ser mais fácil começamos pelo branco e depois metemos a cor. Primeiro que tudo, as pétalas das flores são corações, o que é muito fácil de fazer, basta com 3 pontinhos. Espero que gostem e vamos começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já sabem, se gostaram, metam like e comentem, podem dar sugestões também. Obrigada por assistirem.